Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Aos ouvintes da Rádio Litorânea FM e todos os demais, bem-vindos ao Devocional Diário Cinco Minutos com Deus. Em cinco minutos sua vida pode mudar. Nós estamos no propósito do mês de setembro, Jesus no centro de tudo. Ore e também interceda pela salvação da sua família. O tema desta semana, Jesus no centro do nosso coração. Nosso pão de cada dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Uma das coisas mais impressionantes sobre a história do Evangelho é como ela se concentra no próprio Jesus. Em seus relatos, os discípulos se certificaram de que todos soubessem quem Jesus afirmava ser. Os discípulos sabiam que a cada momento Jesus fazia a mensagem do Evangelho sobre si mesmo. Meu pensamento do dia é, Ele é a fonte da vida eterna e é o poder de Deus que venceu a morte. Aleluia! Vamos orar. Apresenta a sua família para a oração redentora e unge a sua cabeça com óleo. Deus querido, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, chegamos ao final de mais uma semana, nos preparando para o domingo na presença de Deus. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida e nós estamos famintos. A nossa alma está sedenta de Ti. Queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, mas temos que lutar contra as correntes desse mundo. Declaramos que o Senhor é a verdade e a luz de Deus para aqueles que andam na escuridão. O Senhor é o pastor que nos carrega para os pastos verdejantes e seguros. O Senhor é o caminho para um relacionamento seguro com Deus Pai e o caminho para o nosso lar eterno nos céus. Aleluia! Ministramos saúde física, emocional e espiritual. Cura os enfermos, visita os orfanatos, as clínicas, os hospitais, aqueles que estão injustiçados, vivendo em escassez, as crianças abandonadas. E nós apresentamos hoje a nossa família aos pés da cruz. Que o Senhor também seja o alimento, o pão diário na vida deles, para que eles também sejam salvos. Ajuda-nos, Senhor, a centrar nossa vida no Senhor. Que o Senhor seja o centro do nosso ser. Em o nome de Jesus, agradecemos. Amém. Émona! Tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Esse domingo, ao meio-dia, horário do Brasil, aqui, através da Rádio Litorânea e das redes, nós estaremos transmitindo o culto em português, onde estamos buscando, neste mês, o alimento necessário, o pão de Deus, para que Jesus seja o centro da nossa vida. Estarei entregando essa mensagem. Uma fé e vidas centradas em Cristo Jesus. Que o teu dia seja de vitória. Música